agora sim vamos falar de Rogério Sene, vamos falar da vitória do Atlético, do empate do Cruzeiro, pra mim não tem que ser comemorado coisa nenhuma, mais um resultado muito ruim, eh escapou no final de um vexame ainda maior, eh achei que a escolha do Rogério Sene foi foi acertada, é curioso Alex, semana passada nós estávamos aqui conversando, eu tenho quase certeza que isso aconteceu, eu falo duzentos programas, eu às vezes eu eu não sei em qual aconteceu, mas a gente a gente perguntou qual treinador seria ideal, eu eu acho que eu citei o Rogério Sene, eu acho que o Rogério Sene é uma boa figura, chega, põe aquele negócio na mesa, ninguém vai se meter a a querer dominar o o o o o o o ambiente com ele ali, sem falar que ele é um cara que já tem uma uma boa rodagem, eh que eu acho que pode acontecer. Agora eu quero lançar uma além dessa pergunta aqui, que a Thaís preparou sobre o Rogério Sene, o que ele deve fazer, se as pessoas gostaram e tal, o trabalho do Rogério Sene, aí fica a pergunta pra vocês aqui, ele não requer muito tempo pra ser aplicado, eh com com eh com como o Fortaleza tá aplicando, demorou um tempo pra ele achar o ponto desse trabalho de jogar, de jogar, de ser um time que joga no ataque, que joga pra cima do adversário, isso requer tempo, ele vai ter tempo pra pra trabalhar e pra tirar o cruzeiro dessa situação, enfim, o bom dia tá geral, fala quem quer e vamos que vamos com generosidade sempre. Vamos lá, bom dia, bom dia. Não, 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 não. Não vai falar primeiro que eu? Você vai falar primeiro que eu? Não vai entrar na minha frente não. A ordem é, ordem é alfabética dessa posta aqui, primeiro é o A, depois é o C, depois é o E, caramba. Vocês combinaram isso? Não. Pior que não. Porque ficou bom, ficou legal, tomei um susto falei caramba mas é um susto que o cara toma no trânsito ontem no resenho eu achei que o microfone tava fechado eu soltei um tá que pariu aí os caras que tá aberto quase que eu soltei outro agora bem soltando né mas vamos lá, bom dia CJ é Everton, bom dia ouvinte que tá ligado na rádio 98 você que tá no trânsito, gente, vamos macio se o carro que tiver atrás dê seta, deixa ele entrar, pô não adianta ali na frente, senão vai fechar o que adianta correr? aliás, a grande bobagem seta não é asterisco, daí é a vontade seta é bom usar, não é só a mão do cobrador, que nem existe mais um cobrador tem gente que acha que seta é acessório tá comprando carro, aí você vem com seta olha, isso aqui tem ar-condicionado direção elétrica seta não é acessório, mas vamos lá Everton, eu acho que hoje um assunto muito bom pra ser falado aqui no programa é treinador de futebol depois eu vou querer falar sobre o Rodrigo Santana eu acho que o Cruzeiro acertou na contratação do Rogério Cien foi coerente, porque o Mano Menezes saiu por conta de um estilo de jogo que não tava mais agradando não tava dando mais certo o Cruzeiro foi atrás de um treinador que tem outro estilo um estilo que é quase que um oposto do que tinha o Mano Menezes o Cruzeiro tinha um treinador de nome, de peso e ele foi atrás de um personagem de peso do futebol sul-americano que é o Rogério Cien ele não é um treinador de peso ainda mas ele é um nome de peso no futebol principalmente futebol brasileiro há um profundo respeito pelo nome Rogério Cien, pela pessoa, pelo profissional Rogério Cien, então ele tem um peso, ele tem respeito eh... diante dos atletas do Cruzeiro, de qualquer outro clube talvez o da nova geração é o que tenha mais respeito até pelo que fez não como treinador não, mas pelo que fez mas pela história dele no futebol por isso que eu tô dizendo que o Rogério Cien é um personagem do futebol brasileiro então ele é grande Rogério Cien é grande apesar, eu não tô dizendo o Rogério Cien treinador tô dizendo o personagem a figura Rogério Cien e o Rogério Cien treinador ele faz parte de uma nova geração e ele colocou o Fortaleza como o principal time do Nordeste do futebol brasileiro coisa que há muito tempo não acontecia e que não é simples de fazer não é fácil você colocar um time como o principal de uma região no futebol brasileiro e hoje o Fortaleza é o principal porque é campeão do Nordeste é campeão cearense foi campeão da Série B no campeonato brasileiro então o trabalho feito pelo Rogério Cien à frente do Fortaleza é um grande trabalho e o Cruzeiro foi atrás disso eu só acho que o Rogério Cien ele precisa entender claro, o tamanho do Cruzeiro o Cruzeiro não é o Fortaleza ali a coisa é diferente aliás, aqui, em Belo Horizonte aqui no Cruzeiro a coisa é diferente e o Rogério Cien precisa entender o momento do Cruzeiro ele vai chegar pra um clube que há três anos trabalha de uma maneira há três anos esse grupo do Cruzeiro desempenha uma filosofia bem diferente da que o Rogério Cien prega como futebol e não é da terça-feira pro final de semana que deve ser a estreia dele diante do Santos que ele vai conseguir mudar esse jeito de jogar do time e se ele quiser fazer isso do dia pra noite ele vai ter problemas o futebol não é não é tão simples assim agora, parece que eu tô ensinando o pai nosso ao vigário, né mas é só pra gente dizer o que a gente espera do Rogério Cien eu espero que ele chegue e que mude esse estilo do Cruzeiro jogar mas aos poucos paulatinamente não é de uma hora pra outra que isso deve ser feito e ele nem vai conseguir fazer isso de uma hora pra outra porque a ideia do Mano ela tá ali encrostada na cabeça dos atletas é quase que um vício do time do Cruzeiro desses jogadores atuarem e se posicionarem a organização tática do Mano Menezes porque ficou aqui muito tempo ele vai mudar ele precisa mudar mas isso tem que ser aos poucos eu sei que parece meio estranho falar que aos poucos porque o Cruzeiro tá na zona do rebaixamento e daqui a poucos dias daqui a três semanas tem uma semifinal de Copa do Brasil mas tem que ser dessa maneira tem que ser aos poucos aos poucos ele vai implementando a ideia dele os jogadores vão comprando a ideia do Rogério Cien porque se tentar fazer de um dia pro outro vai sofrer muito mas vai sofrer demais vai ter problemas e o Cruzeiro não pode ter problemas não pode mesmo porque a atual situação do Campeonato Brasileiro não permite problemas não permite mais tropeços e eu tô com Everton ontem foi um tropeço em Santa Catarina eu não acho que nem dos males o menor acho que o empate foi muito ruim muito ruim muito ruim Cruzeiro perdeu dois pontos em Santa Catarina não conseguiu sair da zona do rebaixamento a próxima rodada o Cruzeiro tem um grande adversário pela frente que bom que joga em casa melhor ainda que tem a estreia do Rogério Cien provavelmente a gente vai ter casa cheia no Mineirão até pelo adversário também a gente vai ter dois técnicos que chamou a atenção Rogério Cien de um lado Sampaoli do outro são ingredientes pro Cruzeiro conquistar uma grande vitória e embalar no Campeonato Brasileiro mas o Rogério Cien chega diante de um cenário muito ruim e que ele vai ter que dar conta agora é a hora do Rogério Cien mostrar que ele é sim uma realidade que é um grande treinador e eu acho que pode ser o casamento perfeito Rogério Cien e Cruzeiro e aí e aí